Para já vamos para mais um convidado desta tarde, já aqui mencionamos na hora de almoço, é o Sérgio Martins, que nos vem falar naturalmente de uns trabalhos que tem feito, documentários que mostram o que é ser freelancer em Portugal e também nos fala das histórias do tarde imortalizado em documentário. Para já vamos dar a conhecer e a saber quem é de resto concretamente o Sérgio Martins. Olá Sérgio, boa tarde. Vamos dar a conhecer aos ouvintes da ZFM, afinal, quem é o Sérgio que está aqui connosco esta tarde? Boa tarde. Pronto, eu sou o senhor natural de Nogueira do Cravo, neste momento estou a viver em São Roque, mas, pronto, sou natural aqui do Conselho. Tenho 30 anos, sou licenciado em Novas Tecnologias de Comunicação em Aveiro, na Universidade de Aveiro, e trabalho por conta própria desde então, portanto, até antes de acabar a faculdade, fui sempre freelancer, trabalhei sempre como freelancer. Vamos divulgar isso em português, que as pessoas não sabem o que isso quer dizer, o freelancer. Um freelancer, basicamente, é uma palavra que não tem, não se pode dizer que tem uma tradução direta, em Portugal, mas é uma pessoa que... É uma espécie de trabalhar por conta própria. Trabalha por conta própria, exatamente. É responsável pelo seu trabalho e pelo seu próprio emprego, e pelos seus próprios descontos e tudo isso, portanto, é patrão dele próprio, digamos assim. Ó Sérgio, viver por conta própria é um modo de vida e de emendência também, na tua opinião? É assim, é um modo de vida cada vez mais em voga, não tanto porque seja confortável, isso vai depender sempre de cada um, e da maneira como se adapta a esse mesmo modo de vida, mas é um modo de vida que, por força das circunstâncias do mercado de trabalho, cada vez mais é uma solução para as pessoas. Tu dizes, chamas aqui freelancer, o guerreiro do imperatorismo. Fala-nos então de tudo isto. Como é que isto tudo começou? Isso foi a manchete que o Diário de Alveiro fez quando saiu a notícia. Eu não posso dizer que concordo a 100% por uma razão muito simples. Eu acho que ser freelancer e ser empreendedor não são coisas diferentes. Eu posso ser freelancer e não ser empreendedor, eu posso ter uma empresa, portanto, não ser freelancer, quer dizer, um patrão com vários empregados e ser empreendedor. No caso, o que com essa expressão quem utilizou quer dizer é que ao ser freelancer eu estou sozinho no mercado de trabalho e tenho que lutar, e daí talvez a palavra guerreiro, lutar pelo meu trabalho e depois ainda fazer face a todas as despesas que estão inerentes a esse trabalho, nomeadamente despesas relacionadas com finanças, segurança social e material de trabalho, dependendo da função que eu exerço, mas há pessoal que trabalha em regime freelancer, que são, por exemplo, arquitetos, em que está associado imediatamente... Há tantos assim, e várias profissões do resto. Exato, mas no caso dos arquitetos, eles, por exemplo, eu conheço alguns, o software que eles usam tem que atualizá-lo anualmente e custa às vezes centenas e às vezes milhares de euros. Portanto, talvez as palavras guerreiro do empreendedorismo, a pessoa que escreveu a notícia, talvez venham daí. Em que consiste, concretamente, este teu trabalho, porque é que foste agora naturalmente mais vindo, veio para a Rivalta? Concretamente, diz-nos em que consiste os documentários, o trabalho que tens feito, ou tens muito a fazer. No caso dos freelancers, este trabalho, o nome é Sobreviver por Conta Própria, é esse mesmo o nome. Consiste numa websérie, ou seja, uma série documental que está na internet apenas, de sete episódios, em que, basicamente, eu falo, em cada um desses episódios, com um freelancer de uma área diferente, portanto, uma pessoa que trabalha por conta própria sempre de uma área diferente, e em que cada um deles expõe aquilo que são as suas, não só dificuldades, dificuldades, porque não é um trabalho que tem como objetivo vitimizar o freelancer, não, é um trabalho que, portanto, mostrar os dois lados, portanto, fala não só das suas dificuldades, como fala também dos aspectos positivos que eles veem no facto de serem responsáveis pelo seu próprio trabalho, pelo seu próprio posto de trabalho, digamos assim. E como é que este teu trabalho que tu tens visto ser reconhecido e está a ser recebido? Bem, o trabalho está com três episódios, ainda, os restos sairão às sextas-feiras de 15 e 15 dias, até o último sairá, salvo o erro, 23 de setembro. Saíram três episódios, a recepção até ao momento, também um bocadinho, com a ajuda dos meios de comunicação social que responderam ao meu apelo, tem sido razoavelmente bem aceito. Bem sucedido, não é? Eu vejo, eu meço sempre o sucesso de qualquer trabalho meu por dois pontos. Primeiro, a satisfação e o número de pessoas que vêm. Por outro lado, o retorno, eventualmente, financeiro que tem. Pronto, porque sem isso nós não sobrevivemos. Em termos de retorno financeiro, eu também não esperava nenhum e é isso que estou a ter, portanto, não está a ter retorno. Para já. Para já, estamos a falar para já. Em termos de recepção, as pessoas têm gostado, os freelancers, que no fundo são uma púlula igual, têm achado interessante os problemas que são abordados e a forma como são vistos e os próprios entrevistados têm gostado muito do resultado final. Portanto, a minha formação é mesmo esta. O que eu gosto de fazer é cinema, neste caso documental, e, tecnicamente, o trabalho está a ser elogiado e em termos de conteúdo também. E pronto, isso acaba por ser bastante satisfatório para mim. Com os teus amigos ou as pessoas que te conhecem procuram-te por via disso, para dares conta de tudo isso? Sim, as pessoas vão comentando, a maior parte do pessoal ficou surpreendido, foi algo que eu fui mantendo mais ou menos em segredo até a altura do lançamento, não de propósito, portanto, aconteceu. Agora tenho apostado forte em divulgar isso e pronto, depende sempre. Estamos com, por exemplo, o último episódio e no primeiro dia, isto está tudo essencialmente no YouTube e no meu site, o primeiro episódio e no primeiro dia o artigo teve cerca de duas mil visualizações e o vídeo completo, devido a duas ações completas, teve duzentas e qualquer coisa, portanto, é algo que as pessoas estão a ver. Para o nosso mercado são números que não são substanciais, mas são números que são bons, são bons indicadores, no que diz respeito a retorno que essas plataformas, nomeadamente o YouTube, paga por visualização para se conseguir um pagamento, nós temos que atingir números que no nosso mercado não são muito realistas, nos Estados Unidos talvez, mas aqui não, nós temos que atingir dois mil e tal visualizações. Por isso é que gostavas de dizer, não tens retorno, mas isto tem custos? Óbvio que sim, quer dizer, quando qualquer pessoa que trabalha por conta própria, o seu tempo, quer dizer, aí aplica-se exatamente aquela máxima do tempo é dinheiro. Claro. Eu fiz isto fora do horário em que estava a fazer trabalhos para outros clientes, portanto, houve dias em que isto foi trabalho, por exemplo, das dez às duas da manhã e houve dias em que para fazer uma entrevista a alguém, eu tenho que ir a um deles, eu tenho que ir a casa deles ou para o trabalho deles e estou a perder horas do meu trabalho para lá ir, depois deslocações, depois material, é óbvio que isto teve custos e eu não estou, pelo menos nesta primeira temporada de sete episódios, digamos assim, não estou à espera de ter grande retorno para uma eventual segunda, os meus objetivos são diferentes e então aí teremos que ver outra situação. destes sete episódios então que já fizestes, qual foi aquele que naturalmente em que te deu mais prazer ou aquele que deixou de facto de alguma forma mais pensativo? De todos os episódios que eu fiz até agora, dos sete que estão gravados, seis, eu diria que, essa pergunta para casa é curiosa, eu diria que o mais, o que me chamou mais a atenção é o que vai sair em quinto lugar, que é o do Daniel Carvalho, que é um produtor de música de Santa Maria da Feira, que é relativamente bem conceituado e marcou-me mais por duas razões, em primeiro lugar, ele tem, em termos de duração, aquilo que ele falou, falou, temos sensivelmente o dobro do tempo do segundo mais longo, ele tem, o episódio tem cerca de 30 minutos e depois, ele tem uma visão muito, muito, direta das coisas, o que é que eu quero dizer com isto, ele tem opiniões muito fortes no que diz respeito ao que é isto de ser freelancer, principalmente devido à carga fiscal, no que diz respeito à carga fiscal que os freelancers estão sujeitos e, portanto, foi um rapaz que me... Vê-se que é um determinado, provavelmente. Sim, ele, ele, não só aí, mas também depois no percurso que ele tem, é muito interessante por causa disso e ele, fala muito e bem sobre tudo isso. Depois também outro que me marcou muito foi o Paulo, que foi um episódio que saiu precisamente na sexta-feira, que é um, é tatuador, é natural aqui de Nogueira do Crávio e, mas está a exercício no Porto e ele também tem uma loja com muito sucesso lá no Porto, não é um mercado fácil e ele marcou-me muito pela visão positiva que ele tem das coisas, enquanto que todos os outros freelancers, sem exceção, passam 50% da entrevista um bocadinho lamentar-se, da carga fiscal e tal, ele, sim, ele começa por dizer que a carga fiscal e as dificuldades em termos de licenças, por exemplo, que na área dele têm que enfrentar são, de facto, um ponto negativo, mas é preciso ver além disso e a positividade dele marcou muito e entusiasmou-me bastante. Nesses restantes, que são, de resto, aquilo que acabas de dizer, lamentarem-se, nesse muro de lamentações encontras, naturalmente, fundos de histórias que são importantes na vida? Sim, as histórias, apesar de todos eles se lamentarem, quer dizer, toda a gente se lamenta, independentemente de serem freelancers ou não, eu acho que, acho que toda a gente acha que no país onde nós estamos, a carga fiscal que nós estamos, os sujeitos, é muito superior aos benefícios que nós depois, e cada vez mais, é muito superior aos benefícios que nós depois usufruímos deles. No caso dos freelancers, isso é muito mais duro de aceitar, porque às vezes o sistema é demasiado injusto. Portanto, eu vejo nessas pessoas aquilo que vejo em qualquer pessoa, no que diz respeito às histórias de vida, surpreendeu-me, ou talvez não, portanto, se calhar as pessoas que vão ver isto surpreendem-me mais porque as que não são freelancers, ver pessoas que, por exemplo, o episódio que se vai seguir, que é a Dana Amorim, que é uma designer de calçado, o percurso dela, que é uma rapariga que é licenciada em serviço social, acabar como designer de calçado. Ela explica o percurso dela e é interessante ver esse mudar de rumo que as pessoas fazem e que vai um bocadinho de encontro aquilo que é o objetivo deste projeto, que é mostrar que há uma possibilidade que não é trabalhar por conta de outra, é trabalharmos por conta própria, sem termos necessariamente um horário definido, sendo que isto funciona para os dois lados. eu quando não tenho um horário definido, posso à segunda-feira de manhã ficar a dormir até mais tarde, mas se depois tiver que trabalhar o domingo todo dia, também tem que acontecer. Não ter horário definido não é fazer o horário que eu quero, é às vezes poder fazer o horário que eu quero sabendo que há consequências disso. Eu aqui costumo utilizar mesmo muito uma frase, que é uma frase, não sei se é uma frase eu penso que é uma frase minha, é que quanto maior é a responsabilidade, quanto maior é a liberdade, maior é a responsabilidade. Concordas comigo? Claro, claramente. Neste caso é verdade. Nesses documentários que tens, tens algumas histórias de vida que poderão ser importantes para aquelas pessoas que possam vir a ver os teus comentários também. Achas que sim? Eu tenho a certeza que sim. Este documentário é muito para desmistificar algumas coisas, que as pessoas têm falsas ideias sobre os freelancers, falsas ou erradas, e é muito para uma pessoa que vamos supor que está a desemprego... Desculpa interromper-te. Há quem lhe chama às vezes parasitas. Concordas com isso? É concordar ou não posso concordar? Claro que não. De todo. As parasitas sociais são outra coisa. Agora, neste caso eu vejo o grande objetivo deste projeto era uma pessoa que esteja numa situação, por exemplo, de desemprego possa, dependendo da área, como é óbvio, olhar para uma situação em que pode criar o seu próprio emprego digamos assim e perceber, ok, estas pessoas, estas sete pessoas que vou aqui falar, algumas é se calhar a atenção da área de alguém que esteja desempregado, certeza que serão, e eu pensar, ok, eu posso, a partir do testemunho desta pessoa, saber quais são os prós e os contras de eu eventualmente fazer o meu próprio trabalho em vez de estar aqui a mandar currículos manhã à noite ou a entregá-los até porta a porta, posso se calhar tentar construir o meu próprio portfólio, a minha própria marca, a fazer o meu próprio trabalho de casa, sem ir às escuras, portanto, olhando para os exemplos destas pessoas, elas vão dizer o que é que é bom e o que é que é mau desta tarefa ou deste percurso e eu posso me guiar, digamos assim, pelo caminho que eles fizeram. Este era um sonho que tinhas naturalmente enquanto estudavas, era chegar a este ponto de fazer este tipo de trabalho, não? Fazer este tipo de trabalho, sim. E para quê? Eu quando cheguei à faculdade, eu fui para a faculdade um bocadinho na ilusão de, o meu curso é muito multimédia e eu fui muito para lá na ilusão da criação de websites, porque era uma coisa que na altura estava na moda. Mas, depois, comecei a perceber que se calhar a parte do cinema era aquela que mais me atraía, também percebi muito rapidamente que era muito difícil viver do cinema em Portugal e... São poucos aqueles que conseguiram sobreviver e alguns ainda existem. cada vez mais me apercebo que é difícil, principalmente tendo em conta a localização geográfica que eu escolhi para viver, é complicado. Logicamente, não estás nos grandes centros, faz toda a diferença. E, portanto, em termos de função, era isso que eu queria. Agora, ser freelancer foi uma coisa que eu nunca quis ser, aliás, fui sempre avisado contra isso, pelo meu pai, por exemplo, mas foi algo que acabou por acontecer, porque o primeiro trabalho que tive quando saí, ainda não tinha saído da faculdade, ainda estava no último ano, foi como freelancer e depois aí foi sempre. Acho que só uma vez é que tive um contrato de trabalho na minha vida, de resto, nunca mais tive e foi sempre como freelancer. Agora, hoje em dia, acho que dificilmente me via a fazer outra coisa. Nos tempos que correm, as redes sociais são naturalmente um meio importante para tudo isto. Sim. O que o opinião tem sobre isso também? E na minha empresa, na minha área, muito mais. Ontem, no Twitter, lá está, uma rede social, estava um debate interessante num dos canais que eu sigo sobre o facto dos realizadores, como é o meu caso, passarem cerca de 20% do seu tempo nas redes sociais a divulgar o seu trabalho. No meu caso, eu acho que passo mais do que isso. Agora, também é um, às vezes, o retorno que se tem nas redes sociais é um bocado uma ilusão. Porquê? Eu divulgo o meu trabalho nas redes sociais... Pode enganar, pode levar a certo ponto a enganar as pessoas? De certa forma, sim, numa visão... Um contexto, um contexto. Exato, num contexto de... E isso acontece muito com os meus amigos que são fotógrafos, por exemplo. A maior parte das pessoas que eu conheço são fotógrafos, há uns com mais sucesso do que outros, como é óbvio, mas aquilo se não começar principalmente quando partilham uma fotografia, depois aquilo tem não sei quantas centenas ou dezenas de likes. Pegar nesses likes, exprimi-los, digamos assim, e sacar dali um valor que lhes permita pôr comida na mesa é muito difícil. Quase que nada dá, não é? Quase que nada dá, portanto é muito complicado e inclusivamente pode nos levar a perder trabalho e eu posso contar uma situação muito curiosa que só agora há cinco minutos é que eu vi que estava resolvida e que eu divulguei nas redes sociais e se não tivesse divulgado talvez não tivesse acontecido. Não tivesse sido resolvida. Roubaram-me um grande jornal nacional desportivo, roubou-me, roubou-me em traspas, uma fotografia, curiosamente um jogador que era do Oliveirense e que foi para o Sporting. Eu tirei-lhe a fotografia ainda ele era jogador dos Júniors do Oliveirense e pronto, tirei aquilo de graça e divulguei no meu Facebook de graça e quando ele foi transferido o jornal precisou de uma fotografia e sacou-me aquela fotografia. Podes dizer o nome do Júniors? Fotografia, era o Guima. O Guima, claramente, a das camadas das Júniors do Oliveirense, exatamente. E ele foi para o Sporting e pronto, eles foram lá buscar a fotografia e eu o que fiz foi, peguei na minha fotografia, peguei na fotografia que estava no site do jornal, pus as duas e fiz um postinho na minha rede social a dizer o que se tinha passado e mandei, obviamente, um e-mail para lá e eles, claro, só podiam pedir desculpa pedir desculpa e oferecesse para pagar a fotografia, como é óbvio, mas se não fosse... Não é pela fotografia pelo preço em si, logicamente, é apenas por uma questão de abuso. Quando fiz as fotografias na altura, falei com a Ana que ela estava cá e eu mandava o texto e a fotografia para cá, elas eram publicadas apenas aqui no correio, portanto, foi um trabalho que eu me propus a fazer, foi grátis, porque estava a começar na parte da fotografia e não sei o quê, que entretanto depois deixei e fiz de graça, mas lá está, de graça, mas gastando o meu tempo, portanto, o meu tempo tem... Eu gasto o meu tempo para mim como eu quiser, mas se alguém quiser tirar proveito desse trabalho, como é óbvio, tem que pagar. E isto para chegar ao ano, se não fosse a divulgação nas redes sociais do sucedido, eu não posso afirmar com toda a certeza que o jornal nunca me ia pagar a fotografia, mas até facto é que provavelmente não faria. Portanto, para nós as redes sociais são importantes no meio não só de divulgação do trabalho, mas também da divulgação destas pequenas coisas que nos acontecem. E também pode ser um contra, porque é muito fácil hoje em dia chegar a uma rede social, sacar, entre aspas, uma fotografia de lá e dizer que ela é minha, por exemplo, ou usá-la como se fosse minha. E é... Portanto, tem os dois lados, mas sem dúvida que são um meio importantíssimo para os freelancers em geral. Para aquilo que eu vejo aqui, naturalmente, estás ligado a trabalhos de vídeo, multimédia, convíritos promocionais, divulgação de empresas, casamentos e ações de formação profissionais. É isto, naturalmente, que és continuar a fazer ou queres parar neste ramo só? Eu quero... Aquilo que eu faço em termos de rendimento mais fixo é a formação profissional. é a formação profissional nesta área de multimédia, não é? E depois tenho estas coisas que vou fazendo que se me perguntarem se é o que eu quero fazer no futuro, é óbvio que eu quero continuar a fazer documentários. Quanto mais melhores e até tenho o sonho e estou a escrever um pequeno filme para um dia realizar. É óbvio que são coisas que não se realizam de graça. Eu tenho das duas uma ou gastar o meu próprio dinheiro nisso ou arranjar quem invista. Pronto, são coisas... É para se apoiar, não é? São coisas que eu quero fazer no futuro. Se tiver que as continuar a fazer neste registro continuarei. Eu acho que tem um trabalho que tem alguma qualidade neste caso dos freelancers e depois no documentário do Tardo que também está para sair acho que tem um trabalho com alguma qualidade. Enfim, é questão de aparecer eventualmente oportunidades e elas naturalmente surgirão mas eu se perguntei vais continuar a batalhar nisto independentemente do retorno que tenhas a resposta é provavelmente sim, vou, porque é mesmo aquilo que eu gosto de fazer. Sérgio, temos aqui estas histórias do Tardo imortalizados em documentário. Há pouco falavam que conheço a Inoff que sinceramente desconhecia. Vamos falar disto um pouco parece que muita gente estará a perguntar afinal de que é que o Sérgio quer dizer e que é que nos quer transmitir. Ora bem, o Tardo para quem não conhece e eu acho que hoje sei lá 50% das pessoas com quem eu falei não conhece o que é o Tardo é uma lenda popular que existia ainda existe mas com mais viamência se calhar ali no enviados do século passado que basicamente consistia no facto de alguma coisa que aparecia aos transiuntos à noite nomeadamente quando não existia a luz elétrica ou quando ela era rara havia muito e no documentário na intervenção que eu tenho no documentário falo por exemplo numa zona aqui no nosso concelho que é ali a zona da Ribeira Verde que fica entre Bostelo ou Pindelo e Nogueira do Cravo que era uma zona que ainda hoje apesar da luz pública não é propriamente bem iluminada e muito frequentada à noite e onde as pessoas passavam e diziam que lhes apareceu ao Tardo o que é o Tardo? pronto é qualquer coisa que desapareça normalmente um animal para causar medo e o documentário versa um bocadinho sobre isso nós analisamos analisamos não recolhemos testemunhos de pessoas daqui vimos depois com a investigação que fui fazendo eu e depois as duas pessoas começaram isto comigo que não eram exclusivos da nossa zona do Entredor e Voga que havia histórias também sobre o Tardo no Minho em Passos Ferreira também mas portanto no Minho em geral na Galiza em Trazos Montes e vimos que não eram apesar do nome Tardo ser o mesmo vimos que as histórias tinham diferenças apesar de haver semelhanças tinham diferenças eram algo diferentes umas das outras e nós fomos à procura disso fomos falar com pessoas no Minho fomos falar com pessoas em Trazos Montes nomeadamente o professor Alexandre Parafita que algumas pessoas conhecerão é um autor de livros infantis mas também livros sobre isto falamos com ele falamos com com pessoas destes meios mais rurais o objetivo do documentário ao contrário do que a maior parte das pessoas pensa inicialmente não é provar existência ou não é como está no artigo do Correio dos Meios é imortalizar estas histórias porque no meu caso concreto as pessoas que me contavam estas histórias e que me falavam sobre isto eram os meus avós que entretanto já faleceram como está a acontecer com a maior parte das pessoas que contavam estas histórias são pessoas mais velhas e como é lei da vida acabam por ir desaparecendo e com elas desaparecem estas histórias voltando naturalmente e falando do tarde não é para provar a sua existência mas é desmortalizar a lenda além disto tu dizes aqui que não é o tarde nem sobreviver por conta própria que põe a comida na mesa não é? Exatamente o tarde mais do que o sobreviver por conta própria o tarde foi um trabalho muito desgastante porque se não o sobreviver por conta própria a única coisa que eu tenho que fazer é colocar as questões às pessoas e elas são iguais em todos os episódios deixá-las falar para a câmara e depois editar no tarde não o tarde é um documentário que tem 50 minutos foi feito ao longo de um ano sempre lá está como falávamos há um bocadinho fora do meu trabalho normal digamos assim em que foi preciso fazer muitos quilómetros entre Trás-os-Montes e Nogueira do Cravo ou São Roque entre o Minho e Nogueira do Cravo e São Roque e tudo isso e foi preciso também investir em algum material gastou-se muito dinheiro e isso pronto o retorno para já é uma incógnita nós estamos com o que é que virá daí não é? nós estamos com e quando eu digo nós eu consegui por exemplo uma coisa que é muito difícil e que eu vou estar grato para sempre a essas pessoas eu consegui reunir uma equipa de pessoas especialistas em cada uma das áreas do portanto técnicas do documentário o som etc completamente de graça eu disse-lhes o que é que estava a fazer disse-lhes que precisava da ajuda deles depois de eles me dizerem que sim eu expliquei-lhes que não tinha dinheiro para lhes pagar e eles alinharam completamente no projeto e ajudaram-me bastante e portanto eu tive essa sorte e nós estamos com um crowdfunding que é um traduzido para português é um uma espécie de financiamento do público que depois irá ver o documentário está online que tem inclusivamente o link no vosso no correio das meias em que nós estamos a tentar engariar 800 euros não para pagar o trabalho que já foi feito mas para pagar o que vem à frente que é eventualmente distribuir isto em DVD pagar as taxas já consultaste algumas distribuidoras precisamente para fazer circular sim e o crowdfunding nasce daí porque eu contactei distribuidoras algumas aqui poucas e qual foi a recepção e em Lisboa também e a recepção não foi negativa mas também não foi positiva o que é que acontece o mercado o que faz é primeiro lugar o mercado está muito centrado em Lisboa como eu estava-nos a falar um bocadinho isto é uma tradição essencialmente do norte do país portanto logo por aí eu percebo que seja difícil a editoras cujo mercado é essencialmente Lisboa escoar um produto que não lhes vai dizer nada claro por outro lado a política das distribuidoras é distribuir filmes que elas próprias produzem ou seja como isto é um produto acabado elas não têm qualquer controle sobre ele logo não vão não vão distribuir um produto que não é deles pronto foi o que me disseram pronto houve até algumas umas nem sequer quiseram ver o documentário o trailer outras viram apreciaram mas disseram explicaram que não iam fazer e portanto eu decidi que iria ser eu a distribuir o meu documentário pelo menos numa fase inicial mais uma vez fazendo freelancer vamos tentar os festivais de cinema daí o tal crowdfunding que alguns exigem pagamento de entrada e alguns até consideravelmente alto para então aí eventualmente conseguir uma distribuidora que é muito lá que elas vão buscar material para eventualmente conseguir uma distribuidora e é para aí que vai o crowdfunding quem eventualmente colaborar e quem o quiser fazer pode entrar em contato comigo ou seguir os links que estão na notícia quem colaborar existem recompensas mediante aquilo que colaborarem por exemplo 20 horas dá direito a terem o DVD portanto no fundo estão a comprar o DVD adiantado e quem quiser ou puder colaborar com 40 euros por exemplo além do DVD que tem direito ao DVD vai ter também direito a assistir à primeira exibição do documentário que será feito aqui na biblioteca e que será fechado apenas à imprensa será aberto apenas digamos à imprensa à apresentação e a quem colaborar connosco no caso de nós não atingirmos só para concluir porque no caso nós não atingirmos os 800 euros a maneira como funciona esta plataforma de crowdfunding é se eu no dia final que é 6 de setembro tiver só 799 euros o dinheiro é devolvido a quem colaborou à precedência pronto portanto é assim que funciona mas estava já a escrever só um livro aquele que estou a ver Contos Sombrios sim eu escrevi um livro ou falam-vos esse livro foi lançado em 2014 já estavas a antecipar que a vida podia ser Sombrios a vida de freelancer eu não estava quando eu escrevi o livro não estava a antecipar quando eu o livro na altura das apresentações eu tive a oportunidade de falar sobre isso o livro nasce precisamente da minha incapacidade de fazer acontecer coisas o que é que isto quer dizer o livro chama-se Contos Sombrios sem agora já não consigo precisar são 4 são 5 pequenas histórias de terror todas originais só uma delas a que era exclusiva do livro as outras já estavam disponíveis na net porque eu distribuo muitas coisas na net e eu escrevi o livro porque eu tinha aquelas histórias há muito na cabeça gostava de fazer filmes com elas mas como eu não estava a conseguir nem ter tempo nem ter dinheiro nem ter equipa para fazer os filmes eu decidi escrever porque eu escrevi consegui fazer isso sozinho e então escrevi eu as histórias e publiquei-as na altura eu tinha algumas lutas digamos assim com as pessoas que me chamavam escritor nomeadamente a comunicação social que divulgou as coisas era o escritor e eu não me considerava nem me considero escritor porque acho que até do ponto de vista da escrita o livro está só razoavelmente bem conseguido acho que as histórias em si é que são boas mas mas pronto lá está nasce da mas está a ser demasiado modesto não? não as pessoas aliás as pessoas quase todas elas comentavam depois o livro comigo comentavam isso que é uma escrita muito simples eu não sei se isto era um elogio ou não mas era o que elas diziam que era uma escrita muito simples e que as histórias eram boas mas que a escrita era simples mas a minha formação não passa sequer pela escrita portanto aquilo acabou foi uma maneira de expor as histórias depois em termos de mercado o sucesso o livro acabou de ter sucesso limitado a editora pensaste no assunto? a editora não acredito que tenha sequer tentado distribuir o livro nas lojas se eu pensei no segundo eu tenho muitas coisas escritas e na semana passada lancei um conto na internet escrito o que eu percebi é como é que viste a certidade desse conto? foi um bocadinho limitada mas eu não acho que eu acho que tem a ver também um bocadinho com um erro que eu cometo de quando faço as coisas lanço-as logo e eu estava não pensas duas vezes no fundo no fundo o que eu fiz foi lançar um conto ao mesmo tempo que estou a lançar dois documentários e acho que muito mais facilmente a atenção das pessoas se desviou para os documentários do que para o conto mas todas as pessoas que leram o conto gostaram bastante e lá está o que falávamos logo no início da entrevista para mim isso acaba por ser o mais importante mas porque é que eu não faço isto para livro eu acho que o fazer um livro da maneira como está o mercado dos livros das duas uma ou eu abdico completamente do controle daquilo que é o meu livro e às vezes a minha história para ter uma editora e eu não estou disposto a fazer isso ou então eu quase tenho que pagar para pôr o meu livro cá fora e então eu acho que pronto sendo que também não é essa a minha formação de base eu neste momento não estou a pensar no segundo prefiro que as pessoas vão lá ao meu site e leiam um conto e deixem lá um gosto ou digam no fundo que no fim que não gostaram se o acaso disse do que os livros acho que foi uma experiência interessante mas não me estou a pensar a repetir Sérgio mas é verdade para tudo aquilo que acabaste de dizer até agora tu tens praticamente um livro que daria um pouco das histórias da tua vida também se calhar eu acho que essencialmente aquilo que uma das grandes uns dos grandes portanto estou a falar a palavra mas uma das coisas boas que eu tenho é o lutar pelas coisas e não me passa pela cabeça por exemplo quando comecei o Tarde a primeira vez que tentei estou-me a lembrar agora falar precisamente com o Alexandre Parafita que ele é super solicitado a primeira vez que tentei falar com ele não conseguiste? ele respondeu no passado três meses não desanimaste nem por isso nunca me passou pela cabeça a desistir e acho que isso deve ser a filosofia de toda a gente mesmo que no dia 24 de setembro que é a apresentação do documentário no fim a imprensa e os apoiantes que lá vão ver o documentário toda a gente me diga para o Sérgio isto aqui enterra aqui o documentário num buraco porque isto não tem jeito nenhum eu mesmo assim eu vou fazer outro não desiste porque acho que eu acredito que está bem feito e quando acredito nisso luto até ao fim mesmo é meio caminho andado para o sucesso exatamente se calhar venha ele quando vier Sérgio alguma coisa mais que devemos aqui acrescentar é que não disseste e achas que é importante dizê-lo já no dia 24 de setembro lá estaremos sim isso eu agradeço que sim agradeço que as pessoas que queiram ver este documentário em primeira mão que vamos só dizer que é na Broteca Municipal que as pessoas sim que entrem em contato comigo porque não é aberto ao público em geral apenas aos apoiantes dizer que se forem sergimartiz.pt que é o meu site tem lá tudo isto que acabamos de falar nomeadamente o tal conto que falávamos há bocadinho e que pronto e que as pessoas que procurem este tipo de trabalhos e que e que me digam coisas que eu gosto essencialmente de ouvir a opinião das pessoas sobre sobre o meu trabalho para mim isso é o mais importante porque só assim é que eu posso eventualmente corrigir aquilo que está mal feito porque toda a gente e eu faço coisas mal feitas aprendemos com os erros isto é como tudo e também beber um bocadinho dos eventuais elogios que daí vêm para ter força para o que vêm a seguir porque lá está isto são trabalhos feitos com orçamento zero e eu chamava-lhe ao próximo trabalho naturalmente uma história de vida não? não sei não sei eu gosto mais de contar histórias dos outros eu tenho algumas ideias para futuros documentários alguns até aqui com pessoas aqui do Conselho mas eu primeiro queria apresentar estes festivais nomeadamente este do Tarde isto foi uma dor de cabeça queres ver o resultado de tudo isto não é? é sim pode ser a alavanca para o que vêm a seguir eventualmente dia 25 depois da apresentação do 25 de setembro depois da apresentação deste já começa a trabalhar no outro mas para já tenho alguns festivais para colocar este a andar espero que ele seja chamado ou aceite e depois os outros comentários nós lá vemos Sérgio foi um prazer ter-te aqui alguma coisa mais que queres acrescentar podes fazê-lo para nós as Mães FM e eu próprio também foi um prazer ter-te aqui repito todo o sucesso do mundo e estaremos naturalmente aqui sempre de portas abertas para te receber e para divulgar todos os seus trabalhos também eu que agradeço obrigado adeus boa tarde são 15 horas e 48 minutos então eu volto depois das 16 com mais uma entrevista vamos falar da CREF Associação Cultural Creativa de Festas de Amizade de Loureiro que connosco estará em estúdio José Augusto fico por aí eu sou o João Arus volta então já a seguir um abraço volta então já a seguir um abraço e aí